Foi publicado nesta segunda-feira o decreto de situação de emergência em decorrência das fortes chuvas em Governador Valadares. Uma reunião com participação de várias instituições foi realizada. Alessandra Garcia e Wellington Cunha acompanharam a reunião, esses desdobramentos aí, e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. A decisão de decretar situação de emergência foi anunciada durante a reunião do Sistema de Comando em Operações, formado por instituições de salvamento e segurança, CEMIG e a Prefeitura de Governador Valadares. O prefeito afirmou que o decreto é apenas uma das medidas tomadas nessa ocorrência, que já é considerada pelo grupo como o evento climático de maior proporção já registrado na cidade. Foi o maior catástrofe em termos de vendaval que já foi relatado pelo bombeiro, pela CEMIG, pelas polícias. E isso é pego de surpresa, né? Não tinha essa possibilidade, a não ser por questões de estarmos no verão, né? Mas foi a maior que já houve com o Governador Valadares e a gente então agiu, todos agimos, né? E não tínhamos feito uma reunião para nivelarmos o que aconteceu e o que iríamos fazer daqui para frente, né? No balanço apresentado, 120 mil ocorrências de falta de energia elétrica foram registradas. O abastecimento de água também ficou comprometido em dezenas de bairros e, de acordo com o prefeito, deve voltar ao normal em até 48 horas. Apesar da gravidade da tempestade, ainda não há números de pessoas desabrigadas, desalojadas ou feridas. Todos os órgãos atuaram e não tivemos vítimas nem fatal e nem nenhuma ocorrência pelos bombeiros, pelo SAMU, oriundos desse evento, né? Isso foi Deus que agiu realmente, porque foi um evento muito forte. Então essa reunião, o objetivo é esse e a gente está explicando e levar a tranquilidade à população, que todos, o Estado, o município, a própria empresa, a CEMIC, todos trabalhando juntos para o mais rápido possível restabelecer o funcionamento normal da cidade. Até o domingo, 60 árvores e centenas de galhos e pedaços foram removidos. O prefeito de governador Valadares disse que as podas atuais serão revistas em conjunto com o Ministério Público. Vamos estar conversando de maneira mais técnica e mais profunda com o Ministério Público, mostrando o que aconteceu para a gente poder atuar daquela maneira ali, porque na Israel Pinheiro, aquela poda que hoje já nem se percebe mais foi uma poda drástica, ela se fazia necessária, como se faz em toda a cidade, para que a gente não tenha esses eventos, como foi no último sábado, né? Então vamos estar aprofundando a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, vai estar comandando essa questão dessas podas e dialogando com a CEMIC, que também faz uma poda, porque ela tem necessidade para preservar os seus cabos, mas uma poda mais desequilibrada, vamos falar assim, desequilibrando as árvores, né? Mas a gente precisa então padronizar essas podas e vamos atuar nesse sentido também. O epicentro de toda a tempestade, de acordo com o SCO, foi no bairro de Lourdes, Vila Bretas e aqui na Ilha dos Araújos. Os ventos ultrapassaram os 100 quilômetros por hora. Dois dias depois de todo esse vendaval, cerca de 20 mil pessoas ainda permanecem no escuro. E de acordo com a CEMIC, esse prazo pode ir até 72 horas. O nosso trabalho é assim, ininterrupto, né? Desde o momento da ocorrência, trabalhamos assim no fim daquela tarde, à noite, madrugada, e assim repetiu ontem, né? No domingo, e vamos assim até o fim. Então alguns dos clientes poderão ficar 48 horas e alguns até 72 horas em função da complexidade. Mas mobilizamos recursos de fora de Valadares, né? Trouxemos equipes aqui de toda a região, Teoflotone, Patinga, Almenar, Araçuaí, Caratinga, e também de Belo Horizonte e outras regiões, de Vinópolis. Então trouxemos, nós estamos usando todo o recurso de Minas Gerais para esse evento aqui. Pode contribuir tanto com o público, também com o privado, que precisa talvez de acionar um seguro, de pegar o seu FGTS, né? Para recompor sua moradia. Então ele é muito importante para as pessoas usarem desse decreto da maneira que for melhor para cada um. E o município também, junto com os órgãos que se fazem presente aqui, isso é muito importante. É uma força integrada, né? A atuação de todos os organismos aí, né? Que vai fazer com que a gente consiga sair desse flagelo, desse momento de tormento.